Olá, meus amigos e minhas amigas! Tudo bem aí com vocês? Comigo tudo chique e bacanizado, graças a Deus, palco do Momento BR222. Vou ligar aqui para vocês verem. Nós estamos em Marabá, no sul do Pará, como o povo sempre fala. Nós viemos para cá para fazer uma entrega e aí nós vamos para Guarulhos, vamos finalizar em Guarulhos. Acabei saindo ontem ainda, gente, de lá, de Belém, do Pará. Mais ou menos, não vi aí quantos quilômetros. Dá bem certinho, mas dá mais ou menos uns 500 quilômetros da capital aí, do Pará. Agora eu quero mostrar para vocês ficarem conhecendo um pouquinho mais para quem não conhece. a ponte, gente, a ponte que é uma ponte com mão inglesa. Ela é bem diferente. Eu acho que é a única ponte, gente. Não sei, assim, informar certo para vocês, mas eu até hoje é a única ponte que eu conheço que eu conheço, que é uma inglesa aqui no Brasil. Se vocês conhecerem outras aí, vocês podem colocar aí nos comentários, mas a que eu conheço é aqui. E hoje, como nós estamos vindo do Belém, sentido Marabá, nós vamos passar aí por essa ponte e eu quero mostrar para vocês a terceira vez que eu passo por ela de lá para cá. Faz tempinho já que a gente passou por aqui, gente. Nossa! Faz bastante tempo mesmo. E agora vamos aproveitar e mostrar. Aproveitar a oportunidade. Essas bombadinhas aqui. Olha aqueles carocinhos. Tem que baixar a caixa. Eu acho que é ali na frente já. Não estou bem lembrada. Eu acho que é assim. Acho que vocês conseguem ver. Deixa eu ver se tá ligado. Tá. Opa! Que isso? Lá em cima, gente. Depois do semáforo ali, olha, dá para ver a ponte. Gente, não vai dar tempo para a gente passar. Um sinal verde. Ficamos. Ué, que sinal doido é esse? E com o verdinho nós vamos. Olha, o trem tá passando. Só que ele tá indo no mesmo sentido que nós vamos. Ah, mas já tá acabando. Pena, porque queria mostrar para vocês. Pensem. A noite, gente, dá uma sensação, assim, horrível. Dá um medo. Confesso para vocês. É muito esquisito isso. Dá a impressão, assim, quando ele vem em sentido contrário. Quando a gente tá indo e ele tá vindo. Nossa! É muito ruim. Lá em cima, olha. Não imaginei que ele ia tá passando bem agora. Prestem atenção. Bem, 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 bem diferente mesmo. Ela é bem comprida. Não sei a extensão. Bem, ele não diz a placa. Aqui, essa BR, gente, pra vir de de Dom Eliseu pra cá. A carga, a nossa carga, pelo menos, tá dianteira. A carga tá alta. Pensem o perigo. Pendem pra caramba, porque aqui, olha, as curvas é desse jeito, assim, olha. Cotovelo. Então, tem que cuidar muito, porque você deixa embalar um pouquinho, quando você vê até em cima da curva, já não dá mais tempo. Tem que ir bem devagar, ou até mesmo. Ah! 40 quilômetros por hora. Olha lá. O Rio Tocantins, a extensão, 2 quilômetros, 300 metros. Olha que coisa estranha isso aqui. Por isso que quando o trem vem, de lá pra cá, é esquisito demais. Só que, antes, eu não lembro, como faz muito tempo que eu não passo aqui, eu não lembro que tinha essa tela aí no meio. e eu não tinha. Agora, ele deu uma minimizada aí no... Porque a luz vem bem... A do trem vinha bem de cara, sabe? Muito esquisito. Muito estranho mesmo. Olhem que lindo. A paisagem é linda. Muito, muito bonito mesmo. Só que, assim... Olha os barquinhos bem aqui embaixo. Só que é estranho, gente. Tem muito esquisito isso aqui, olhando pro lado contrário. Já foi o motor deles aqui. O trem está bem devagarinho lá na frente. E nós não vamos alcançá-lo. Eu acho. Olha, se pegar bem no finalzinho. Olha o leão que dá. Isso dá um medinho. Lindo, né? Eu acho lindo isso aqui. Só que... Não gosto muito de passar durante a noite, gente. Não sou muito fã, não. A última vez que eu vim aqui pro Marabá ainda eu passei a noite nessa ponte. E olha, nós alcançamos ainda um pedacinho do trem. Com medo pra caramba. Muito legal isso. Olha lá. Onde está aquele nove eixo? Descendo, nós vamos descer também à esquerda. Olha o trem! Não acredito que nós alcançamos. Olha onde ele vai. Longe pra caramba. Devagar, porque a nossa carga não está propícia às curvas. Ou melhor, às cotovelas. Olha que lindo! muito bonito isso aqui. Aqui eu lembro que tem tosto descalvo. Ai, caroço e mais caroço. Se não me engano, na saídinha. É esporádico, né? Porque a gente vem pra cá, então... É, fiscalização. Vamos ter que encostar, então. Descer ali, fazer a tatuagem nas notas, né? No manifesto. aqui também. Essa também tem que encostar bem aqui. Mas olha aqui. Acho que vai dar espaço pra nós lá na frente. Vamos ver aqui. A gente tem que ir, vir... carimbar aqui, olha do lado direito. Peixinho. Peixinho fresco! Vou encostar aqui. 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 O outro cabelo atrás. E a ramba. Puxar pra cá pra... não atrapalhar. Bom, vou ter que voltar um km mais ou menos pra trás aí. Então é isso aí, gente. O que eu queria mostrar hoje pra vocês essa ponta que é mão inglesa. E... então eu vou pedir pra vocês pra compartilharem os vídeos, pra deixarem aí o positivo pra ajudar no canal e pra se inscrever quem ainda não se inscreveu. Muito obrigada pela companhia. Que Deus abençoe a todos. Gente, beijo. Que Deus. Que Deus. Sous-titrage Transcrição Legenda Adriana Zanotto